Música 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 Muy buena gente de YouTube, estamos en un nuevo video de... ...el canal con ColeNiper Que... Que poroca Yo pensé que ibas a decir el nombre del juego Tipo, que mierda es esto Si... Acá estamos en el Lister El Lister.io, como se diga o... Es Lister Jajajaja Bueno, vamos a empezar Estamos como un... En una parte estamos con un... Con un chabón Puta madre ¿De verdad boludito? Encima lo malo que tiene que nosotros en... ¿Cómo se llama? En el agarlar de este mierda Teníamos las coordenadas Ahora las coordenadas van a las chapas Como que esta mierda Se mueven las chapas Así que... No sé Si, si Si, si Si, si Al boludito lo estaban llamando Jajajaja Bueno, le voy a decir lo que tiene de bueno este juego De que... Esta mierdita de lo que estoy ahora Puede comer a uno bien grande Como... El... Que estaba ahí, que murió Como ven, me puso un mod... Un mod... Un mod... De... Bish Si, si Oh 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 ¿Qué ha pasado ahí? Chicos Habla José Antonio What the fuck man? Oh 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 Todo para mi, видите Oh 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 ooh essa, já temos 0 ooooooh por dios me corto o f*** por dios por dios como me é grande ooooh por dios oh si soy pro soy um maldito pro Eu sou um fã pro! Sim, baby! Bom, se vocês querem jogar comigo, me mandem na caixa de comentários. Olá! Olá! Eu sou o José Antônio! Eu estou cortando porque me chamaram de telefônico e tive que atender. E estão dizendo que vão passar amanhã os técnicos, não sei o que, merda. Se te subam os megas, os megas. Os megas. Os megas. E, sim, não sei, me tem que colocar isso. Quantos megas te vão colocar, por favor? Não sei, porque a outra vez nos disseram, viste? Que o coisa este de m**** que tem o router, não aguanta 3 megas. É uma pija dura. E, na verdade, me disseram que, bueno, se puder vão fazer uma medicina, não sei o que. E vão colocar 2 megas. De m****. Eu vou colocar 2 megas, puto. Pelo menos tem 2 megas, eu tenho 1. E sim. 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 Meu Deus, meu Deus. Se violaram a Juliana. Oh, não! Me han violado.